Gente, então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai soltar a borracha aqui, tirar o elástico, tá? Pra gente aparar essas pontinhas aqui, ó. Ele tem que tá bem certinho, tá? Bem retinho, pra não perder cabelo, tá? Você pega um dente, penteia essas pontinhas, tá? Pega uma tesoura, perdão, e corta essas pontinhas aqui, ó. Perde um pouquinho o comprimento? Perde, é normal. Só que aí, você sempre vai oferecer um cabelo maior pra cliente, pra não ter problema com a perda desse corte e nem com as dobras. Tá? Por isso, é importante você sempre oferecer um cabelo maior, ó. Tá parado. A gente vai começar a primeira costura, tá? Apoia o cabelo aqui, sempre deixando um dedo, depois do pezinho, tá? Pra gente fazer as dobras. Ó, deixa lá. Não precisa empurrar, é só segurar e deixar a máquina puxar o cabelo, tá? Que ela vai fazer bem fininho. Ó. Deixa que ela vai puxando. Ó. Tá vendo? Não precisa empurrar, é só segurar pro cabelo não soltado aqui. Ok? E vai até o final. Chegou no finalzinho, deixa passar um pouquinho, pára. Tá? Corta, tira aqui. Corta. E vamos pra segunda costura. Bem em cima da primeira costura, tá bom? Faz espaço de tudo pra ficar bem em cima. Não deixa muito espaço pra não ficar uma costura feia. E ficar mais fácil de você dobrar depois. Terminou. Agora, essa costura, essas duas costuras que a gente passou, você vai colocar no pezinho direito. Em cima do pezinho direito. Com isso, a gente já vai ter o distanciamento correto e que a gente precisa pra fazer a primeira dobra. Então, vamos a terceira costura. Ó. As duas costuras de cima sempre no pezinho direito. Tá vendo aqui, ó? Dá o espaço correto. Dá o que a gente precisa. Tá? Tá quase um dedo de distância. Dessa maneira, fica um tecimento extremamente fino, super malhável. E é bem mais rápido o tecimento. Tá? Vamos lá. A quarta costura. Em cima dessa terceira que a gente fez. A mesma coisa. As duas costuras de baixo do pezinho direito aqui. Tá? Vamos lá passar a quarta. Pronto. Vamos cortar. Agora, a gente vai fazer a primeira dobra. Tá? Ó. Lembrando que se você não tem segurança, se você não se sentir seguro com essa quantidade de costura, você pode fazer três de cima e três de baixo. Só que vai ficar um pouquinho mais grossa a costura. Não tem problema. Tá? Mas até você treinar, você pegar o jeito, vai fazendo aí. Quando você estiver treinadinho, aí você já pode fazer quatro costuras pra primeira dobra. Ó. Dobra. Lembrando que uma costura em cima da outra. Ó. Pode forçar um pouquinho aqui pra te ajudar, tá? Se você tiver dificuldade. Ó. Deixa que a máquina puxa. Não tem necessidade de empurrar o cabelo. Tá? Ela puxa tudo. Ó. E vai dobrando. Desculpa, gente. Minha garganta hoje não amanheceu boa. Ó. Vai dobrando até o finalzinho. Vamos lá. Estamos quase. Quase, quase. Ó. Vamos chegar no finalzinho. Dê um retrocesso nessa parte aqui, ó. Que fica mais seguro, tá? Depois não solta o cabelo. Agora, vamos fazer a próxima. Você vai fazer a mesma coisa. Essa dobra, essa linha, a costura sempre no pezinho direito. Tá? Pra gente passar a quinta, a sexta costura, na verdade. Ó. Ó. Basta que a gente vai abrir outro caminho pra fazer a segunda dobra. Tem que dobrar duas vezes. O cabelo ficar extremamente seguro e não soltar fio. Tá? Ó. Foi. Mais uma. A sétima costura. Sétima e última, tá? Pra dobra. Vamos lá até o final. A dobra, a costura, aqui, debaixo do pezinho. Tá? Ó. Corta. Agora, vamos fazer a segunda dobra. Essa é um pouquinho mais complicada, porque fica bem pequenininho, ó. O espaço. Então, vamos lá, ó. Dobra aqui, ó. Uma costura em cima da outra. Tá? Aqui, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, porque é bem pequenininho, ó. Mais delicado. Tá? Ele é um pouquinho mais difícil. Mas, nada de coisa de outro mundo. Dá pra fazer tranquilamente. Coloca em cima do pezinho de baixo. Ó. E vai costurando. Aqui, como tá um pouquinho mais grosso, você pode puxar um pouquinho aqui na frente, tá? Pra ajudar a máquina a puxar... A tela. Tá? Então, vamos lá. Tá? De novo. Ó. Ó. Vai dobrando até o final, tá? Ó, final, corta aqui e vamos passar só mais uma costura aqui pra reforçar a costura, tá? Ó, agora é bem rápido. Ó como é fácil. E tá pronta a tela. Ó, agora é só cortar essas sobras aqui. Pode fazer um retrocesso, tá? Pra ficar firme, pra não soltar fio. Ó, fica bem fininho, ó. Super maleável. Extremamente fino, ó. Pode dobrar a tela inteira. Tá? Quando aplicado na cabeça, então, dá um acabamento perfeito. Fica bem fininho, a cliente nem sente, tá? Ó, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o melhor de tudo, foi bem rápido de tecer, né? Então, ó, você pode fazer aí tranquilamente, você vai ganhar um dinheirinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram algum outro vídeo, um outro método, outra coisa que vocês queiram aprender, deixa aí no comentário. Faz um comentário aí que eu faço um vídeo. Faço outros vídeos, tá? Um abraço, dê seu like e até o próximo vídeo. Um beijo.